Sensacional, Zé Marcos. Espetacular, incrível. Chorei, você me fez chorar com esse texto. Meu Deus, que coisa bem feita, impecável, com beleza, com arte, com inteligência. Completo, completo. Parabéns mesmo. É isso aí, você tem que dar utilidade a esse teu talento, a essa tua virtude, a esse teu dom, a esse, a isso, a tudo isso de bom que Deus te deu, né? Que você tem dentro de você, que é muito necessário, muito útil para todos nós. Você vê o bem que vai fazer isso aí, que está fazendo e que vai fazer para muita gente, né? E esse, eu acredito que seja o início, né? De um monte de textos, de livros que você poderá lançar, né? Que traz vida para as pessoas, né? Traz esperança, traz alimento, bálsamo, entusiasmo, incentivo, né? É isso aí, parabéns, viu?